Olá galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo hoje a gente vai comentar sobre duas das maiores empresas de games que a gente tem no mercado, que é a Microsoft, que demitiu cerca de 10 mil funcionários, e sobre as dificuldades que a Ubisoft vem passando por conta do fracasso dos seus jogos recentes. A gente vai bater um papo sobre tudo que está rolando, ler algumas notícias aqui, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo, me segue lá no RB Computers, se você gosta de PCismo, dá uma olhada na nossa loja RB Store, para você comprar o seu computador com o melhor preço possível, tudo que você comprar na Amazon, Terabyte, GVG Mall, usando os links na descrição, você vai estar ajudando o meu trabalho. Sem mais delongas, vamos lá falar sobre essas duas empresas que a gente ama tanto. Então vamos lá pessoal, voltamos a falar de games aqui depois de bastante tempo, né? O final do ano foi meio flopado em relação aos jogos, a galera estava forçando a barra para trazer algumas notícias, mas a verdade é que a gente não teve nada de muito interessante. Então agora a gente já inicia o ano com a notícia dessa daqui que pegou muita gente de surpresa. Demissões da Microsoft afetaram estúdios de games como a 343 Industries e também a Bethesda. Além disso, a Collision parece que foi atingida também. Todo mundo sabe que essas empresas de tecnologia, elas dispararam na bolsa nos últimos anos, principalmente lá durante o governo Trump e de um ano para cá, mais ou menos, Microsoft, NVIDIA, AMD, todas essas empresas, Tesla, todas essas empresas despencaram bastante, sofrendo aí por conta de tudo que aconteceu na pandemia, por conta da inflação lá nos Estados Unidos. E agora, agora parece que começa a afetar também os funcionários, né? Porque sempre que a empresa começa a passar por dificuldades, as empresas são muito grandes, eles vão lá e cortam o número dos funcionários, que é onde gera mais despesa. Então vamos dar uma olhada aqui nessa notícia antes da gente falar também um pouquinho sobre a Ubisoft. Logo após noticiarmos que a Microsoft anunciaria a demissão de 10 mil funcionários, o CEO, o Seth Nutella, confirmou que a gigante tecnologia adotará tal medida para cortar gastos, viu? Entre as diversas áreas de atuação da empresa, está a divisão de games, Xbox Studios, como Bethesda, 343, Indus e a Collision poderão perder alguns dos seus integrantes, segundo o site Bloomberg, o Boomerang, temido Boomerang. Segundo jornalistas de games da Bloomberg, o Jason Shroud, O estúdio 343, criadora da franquia Halo, foi uma das que sofreram o maior baque. A Microsoft não irá compartilhar um número específico de funcionários demitidos, né? Mas vários foram demitidos e a 343 foi duramente atingida. A 343 é uma empresa que, sinceramente, se eu pudesse, né? Eu iria, pra não ser injusto, eu iria mapear ali todo mundo que deu ideias sobre o Halo Infinity e todo mundo que aprovou essas ideias sobre o Halo Infinity. O Halo Infinity é uma das maiores vergonhas. Eu não gosto de nenhum jogo da franquia Halo, pra ser bem sincero, acho todos ruins. Tô sendo sincero com vocês aqui. Pode falar que é questão de gosto, blá blá blá, pra mim é uma franquia que não evoluiu ou evoluiu muito pouco desde o primeiro jogo. E o Halo Infinity é um jogo que não evoluiu de mundo aberto. terrível em todos os sentidos. Narrativa ruim, jogabilidade ruim, sistema de tiro ruim, física terrível. O jogo é uma desgraça. E quando eu falo aqui que é um dos piores jogos que eu joguei em toda a minha vida, a galera não acredita. A galera acha que eu tô brincando, que eu odeio o Xbox e eu dei uma chance pro Halo. A gente jogou em live e tal. No início ali, quando o jogo é num ambiente fechado e tal, ok, até funciona legal. Mas quando você vai praquele mundo aberto, é simplesmente ridículo. E não me espanta, né, Microsoft? Primeiro veio o macacão do X, né, lembra? 500 bilhões, 500 milhões de dólares, 500 milhões de dólares que você gasta no Halo e tal. Soltou lá o primeiro trailer, até o Phil Spencer lá zoou pra não ficar feio, né? Disseram que iam melhorar. Não melhorou porra nenhuma. Pode ter dado uma garibada ali no gráfico, mas o jogo continua terrível. E sinceramente, é muito ruim. Não sei se as pessoas jogam multiplayer. O multiplayer é até aceitável, mas também físico horrível. Mesma coisa de sempre, né? Mas não me espanta, né? Não me espanta que a Microsoft esteja decepcionada, né? Qualquer pessoa, porra, que não seja um mega fã, que qualquer coisa que a empresa entregasse do Halo ia ficar, nossa, o melhor game do mundo, nota 99 lá. Ia perceber que aquilo ali era uma porcaria, né? Eu não sei se as pessoas jogam ainda, mas, né, era óbvio, óbvio que a Microsoft não ficou satisfeita com o resultado. The Qualigen, o estúdio responsável pela franquia Gears, e que está trabalhando em um novo título da série, mas Gears vem aí. Mesma coisa, boneco fazendo piada, dando tiro com a arma. Mesma arma do primeiro jogo e que não mata. Além da Bethesda, mesmo jogos reciclados, que tem vários projetos em destaque, né? Como a Starfield, foram outros dois estúdios pegos de surpresa. Então a Microsoft, ela focou ali bastante na divisão de game. Provavelmente a Microsoft comprou a Bethesda e está fazendo alguma reformulação ali dentro. A gente sabe que os jogos da Bethesda, eles são, porra, bugadaços, né? Bugadíssimos. Os jogos, geralmente, também são decepções, né? Tirando ali o Elder Scroll, o Oblivion, o Skyrim e tal, Fallout 3, mas eu nem lembro se foi direito a Bethesda que fez, se era da Obsidian ainda, o New Vegas também. Mas muita gente desconfia do que o Starfield vai entregar, né? Eu estou curioso para ver o jogo. Espero que seja um bom jogo, mas tudo que a Bethesda vem entregando aí nos últimos tempos, não me impressionou nem um pouco. E eu fui um cara que critiquei aqui quando a Microsoft comprou a Bethesda. Falei, pô, a Microsoft só tem um jogo em primeira pessoa. Foi lá e comprou quem? A mãe, né? Dos jogos em primeira pessoa, a Bethesda. Espero que dê certo. E em relação ao Alligen, Gears, eu espero que seja maneiro, né? Gears é um jogo que eu pretendo dar uma chance, eu dei uma chance pro Gears 1 e enjoei na metade, nunca zerei nenhum Gears. Gears 1 e enjoei na metade, o 2 e o 3 eu não joguei porque era exclusivo do Xbox, na época eu não tinha o console. O 4 eu joguei e enjoei na metade, o 5 eu joguei e enjoei na metade. Cara, é complicado, né? É complicado, pretendo um dia dar uma chance pro Gears e tal, eu acho que é um jogo que tem potencial, mas principalmente o 4 e o 5 tem muita coisa muito bem feita, mas aquela ambientação, filme de herói da Disney, não me pegou, né? Eu achei chato, aquelas piadas chatas, os personagens ficaram chatos, até o Marcos, que era o personagem lá, ficou meio bobão e eu não gostei, né? Não gostei, então espero que a Microsoft faça uma reformulação. Infelizmente, muitas pessoas foram mandadas embora, né? As empresas cresceram muito durante os últimos anos e geraram muito lucro, né? Agora as empresas estão enxugando, precisaram aumentar o número de funcionários por causa dos projetos e agora estão enxugando. Infelizmente, as pessoas pagam por isso, né? Toda vez que a empresa começa a ter algum certo prejuízo ou vislumbrar aqui, vislumbrar não, ou prever que venha algum prejuízo, os caras vão cortar projetos, vão cortar funcionários. Eu não acho que isso aqui seja preocupante pra Microsoft, né? Mas a Microsoft, ela precisa entregar os jogos, porque, porra, o Xbox tem, sei lá, dois anos aí, né? Já tinha muito tempo já, desde o Xbox, o antigo, né? O One X, que não tinha jogo novo, principalmente franquia nova. E os caras lançaram o Xbox, o Forza 5, que pra mim é o Forza Lacração, né? Já falei, não falo mais essas coisas, já aceitamos. Pra mim, é um jogo de corrida extremamente arcade, chato e bobo, né? Promete aí vir o Forza Motorsport 5, espero que seja um grande jogo. E lançou o Halo Infinite, que é um lixo, um lixo. Vem prometendo os outros jogos, a gente sabe dos problemas lá no desenvolvimento do Stalker 2. É um jogo que eu tô esperando bastante. Lançou também, tudo bem que não é da Microsoft, mas saiu lá no Game Pass, o Plague Tale, que foi sensacional, sensacional, pra mim um dos melhores jogos do ano. Eu joguei no Game Pass, né? Mas os jogos da Microsoft mesmo, pra mim, tá faltando um pouquinho, né? Vamos ver, vamos torcer pra que a Microsoft traga grandes jogos. E vamos torcer, principalmente, pro Starfield, né? Ser um bom jogo e que venham também novas franquias. O Senua Sacrifice caiu no limbo e ninguém sabe o que aconteceu com o jogo. Agora, vamos pra uma outra empresa que é ainda mais bizarro. E tudo que tá acontecendo com essa empresa, eu avisei. Muitas vezes a gente critica as empresas aqui, como a EA, como a Ubisoft, como a Microsoft. E as pessoas pensam que a gente odeia essas empresas. Quando, na verdade, a gente gosta muito mais delas do que essa galera que fica aplaudindo tudo que as empresas fazem. A Ubisoft chegou a ter 12 Battle Royales em desenvolvimento ao mesmo tempo. Lembra quando eu falava aqui no canal que todas as empresas queriam ter o Fortnite deles? Todas as empresas queriam ter, na época, o Fortnite, né? Agora tem o Warzone também. E a Ubisoft foi uma dessas. A Ubisoft pegou todos os jogos que ela tinha offline. Transformou em maluquices online e soltou também diversos jogos de Battle Royale. Pagando, muitas vezes aí, fazendo publicidade com youtubers de sucesso que ficavam hypando o jogo. Um desses jogos, eu lembro que foi o Hyperspace, que eu falei, porra, você fica de sacanagem com isso aqui. Fica tão de brincadeira, né? E teve um monte de youtuber. Nossa, sensacional! Jogo incrível! Pega aí, joga aí, velho! Fez o vídeo ali 10 minutinhos, pegou, embolsou a grana e deixou lá. Nunca mais jogou. Ridículo! Quem foi que botou aquela porra no ar? Quem foi que falou assim, ó, acho que isso aqui vai ser um bom jogo, né? Então, 12 jogos de Battle Royale, cara, mostra que a empresa tá completamente perdida. Então, vamos lá. No dia 11 de janeiro, a Ubisoft anunciou publicamente que decidiu adiar novamente o lançamento de Skull & Bones. Gente, lixo, Baltar, você não jogou, não saiu. Lixo, não há argumentos. Vai ser um lixo, vai ser um flop, jogo genérico, jogo ultrapassado e focado naquelas porra online de vender coisa da Ubisoft. Lixo, vai flopar, poderia até cancelar. Vamos lá, situação que levou a uma queda histórica no valor das ações da companhia. O valor das ações caírem, a gente já falou aqui várias vezes, não tem problema nenhum. Mas quando você sabe que a empresa tá passando por dificuldade, a Ubisoft é uma empresa que eu não botaria o meu dinheiro. Jamais, jamais, né? Por quê? Só tem lançado coisa ruim, ultimamente. Quando você olha pro futuro, você pensa, pô, a Ubisoft vai melhorar? Não parece, né? Não parece. Então, eu não botaria o meu dinheiro ali. Então, quando você vê que a empresa tá passando realmente por dificuldade, aí a queda no preço das ações importa. Importa muito. Vamos lá, citando funcionários e ex-empregados da companhia, um relato publicado pela Insider Game afirma que a maioria dos projetos cancelados por ela tiveram como motivação não ser o que os jogadores querem. O que que eu sempre falei sobre isso daqui? Não ser o jogo que os jogadores querem. Será que os jogos que a gente tem aí de maior sucesso, será que alguém queria um jogo de um encanador, de dois encanadores que tem que salvar uma princesa no castelo e enfrenta um dragão? Será que alguém queria um jogo de um boneco que tem uma cabeça, que tem os bracinhos, que tem umas perninhas, todo desconectado do corpo? Será que as pessoas imaginavam que você ia ter um jogo de um espião que ia entrar numa base e não sei o que? Porque você dar para as pessoas o que elas querem é certeza de flop. Certeza de flop. Por isso que a gente não tem nenhuma inovação, por isso que os jogos não surpreendem a gente, por isso que a gente não tem mais vontade de jogar. Tudo parece extremamente igual e genérico. Porque se você depender do público para escolher o que deve ser lançado, o público vai escolher merda, é óbvio. Então cadê a criatividade do artista? Cadê o cara que vai desafiar o público? Porra, eu tenho um projeto aqui meu, meu projeto é sensacional e eu vou fazer isso aqui, né? Vamos ver se o público, vamos ver o que o público acha. Eu quero saber o que o público acha da minha arte. Não pegar uma coisa, fazer a coisa mais comercial possível e entregar para o público para ganhar dinheiro. O resultado disso daqui é o que a gente tem visto, o que aconteceu com Assassin's Creed, uma cacetada de Battle Royale, jogo focado em online, destruiu o Rainbow Six, destruiu o Ghost Recon, destruiu o Far Cry, destruiu tudo. A Ubisoft destruiu literalmente tudo que eles tinham. O Highman acabou, Splinter Cell é um jogo macho demais, não pode ser lançado. Eles vão lançar um aí, estão dizendo que vão lançar um para desconstruir. O Assassin's Creed, que era sempre focado nos personagens, agora você pode mudar o personagem no meio do jogo. Você não escolhe se o cara é o Eivor homem ou o Eivor mulher, é Eivor. E você pode escolher o personagem completamente genérico, completamente genérico, terrível. E cara, dá no que dá, né? Dá no que dá. O Assassin's Creed ainda foi um sucesso, o Valhalla, porque tem muita gente que joga. Mas se você pegar os três últimos jogos, o Valhalla, o Odyssey e o Origin, os jogos são basicamente a mesma coisa. O jogo genérico, um trilhão de missões, DLC pra caralho. Só que o Valhalla foi, a DLC do Valhalla, a diferença era que você podia mudar o sexo do personagem no meio da porra da luta, né? O mulher fazia, e trocava lá do Eivor, ele virava a Eivor. Então cara, onde que você acha que a Ubisoft ia parar? Agora, a gente viu aqui um evento da Ubisoft, e aqui ó, vamos já pular pra próxima notícia, antes da gente falar do Assassin's Creed Mirage. Vamos lá, funcionários da Ubisoft fazem convocação de greve. A gente viu aqui os funcionários que estavam sendo contratados pela Ubisoft, né? Uma diversidade, analistas de diversidade, mestre cervejeiro, aquela porra toda. Aquela galera. Então é uma galera que você não pode falar não sei o que que ofende, o outro dá uma religião hindu, aí o cara briga com o cara que é Buda, aí o cara vai brigar com o maluco que é católico, então é aquela porra ali de mesclas de culturas. Todo mundo muito lacrador, né? Óbvio. Funcionários da Ubisoft, uma das maiores empresas de jogos do mundo, estão convocando para uma greve após a fala do CEO Guilhemotti. O Guilhemotti foi um dos caras que fundou a Ubisoft lá nos anos 80. A fala não repercutiu bem, está sendo descrita, parece que ele mandou um e-mail, né? E todo mundo interpretou lá o e-mail como se o cara estivesse pedindo mais empenho da galera, né? Os jogos da Ubisoft saem bugados, saem zoados, é uma lacração terrível. Os Watch Dogs estragaram também. É aquela parada que eu falo. O primeiro jogo, Watch Dogs, eu não gostei porque era um jogo que decepcionou, né? Mas era um personagem maneiro, muita gente gostava. O Watch Dogs 2 já começou aquela parada ali meio do temido, esquerdismo que vai invadindo os games, né? O terceiro, puta que me seja quem você quiser ser. E eu falei aqui, primeiro, show. O dois, dá para jogar. O três, é aquela porra, o nego vai enfiando. Aceitou? Toma mais, toma mais. Um lixo. E eu avisei que seria um lixo. A Ubisoft é uma empresa que tem tudo na mão. Eu já falei várias vezes, me contrata Guilhemotti, que eu vou fazer, só que eu vou mandar mais de 10 mil pessoas embora. Aí é com você. Mas eu boto a Ubisoft nos trivos, mas porra vai ver como é que vai vender os jogos. Então, os caras estão se juntando, né? Porque eles querem fazer uma greve. O resumo é isso aqui. O sindicato pede um aumento salarial de 10%. Os caras estão pedindo aumento, porque eles sabem que a empresa fez um acordo com a TECENTE, só que os jogos não estão dando lucro. Quer dizer, é a mesma coisa que eu fazia um projeto, o projeto sai uma merda, eu vou lá para o cara e falo, cara, me dá um aumento aí, porque, pô, eu trabalhei para caraca. Pô, mas o projeto não... A parada flopou, cara. Não, mas foda-se, mas eu trabalhei. Caralho, o que você acha de fazer uma porra decente? E aí você me pede um aumento. Então, é mais ou menos isso daqui. Os caras sabem que a empresa tem dinheiro e os caras estão lá fazendo greve dentro da empresa privada. Já saiu notícias aí de que a Ub, ela estava querendo alguém que comprasse ela, o que eu acho péssimo, péssimo. A Ubisoft é uma das empresas mais incríveis. Mas, cara, a Ubisoft tem Splinter Cell, tem o Ghost Recon, tem o Rainbow Six, tem o Far Cry, tem o Assassin's Creed, tem o Highman. Cara, tem uma porra. Tem o Prince of Pass, tem uma porra. Tem o Beyond Good and Evil, que o 2 foi anunciado, e até hoje nada, nada. Então, cara, me parece que é só questão de organizar as coisas. E não me surpreende, não vai me surpreender, se daqui a pouco a Ubisoft chegar e falar assim, a 10 mil funcionários também some daqui, porque vocês estão atrapalhando a minha empresa. Então, a Ubisoft poderia lançar, cara, um Highman. Todo mundo quer a porra de um Highman novo. Se os caras fazem um Highman estilo, os caras fizeram o... Pode ser um Highman igual o Origin e o Legend. Pode ser também um Highman estilo, o que a Sony fez com o Sackboy, que literalmente copiou o Mario 3D. E, cara, se faz um jogo daquele ali, porra, com a criatividade do maluquinho lá, que desenvolveu o Highman. Cara, o Highman é incrível. Todos os jogos do Highman são incríveis. E os caras, literalmente, encostaram o Highman. Encostaram o Highman. Acabaram com o Ghost Recon. Botaram uma porrada de coisa, ela misturou um line horrível. É um Assassin's Creed de arma. Assassin's Creed, então, nem se fala. Os caras encheram o saco, espremeram até a última gota ali. Ninguém aguenta mais. Aí, o que aconteceu com Assassin's Creed? Eles vão voltar às origens, né? Perceberam que a galera já encheu o saco desta porra. E agora, o Assassin's Creed Mirage promete ser um jogo que vai voltar às origens. Ou seja, um jogo mais fechado, mais focado na história do personagem. E espero que tenha uma ambientação boa, igual era a ambientação do Assassin's Creed e Unity, que pra mim era o melhor de todos, né? De todos os Assassin's Creed que eu joguei, o Unity era o melhor de todos. Ou poderia até, né, refazer os primeiros jogos, né? O primeiro e o segundo, com uma engine ali melhorada e parecido com o Unity, né? Melhorando o combate e tal, a exploração. Cara, o Assassin's Creed e Unity, você se sente dentro da Revolução Francesa. É sensacional. Sensacional. E eu acredito que a Ubisoft tenha mudado, né, o esquema do Assassin's Creed, aquele Syndicate, por conta de falta de hardware dos consoles, né? E depois os caras quiseram virar o Witcher ali, fizeram vários jogos e não conseguiram. Então, a Ubisoft tá dando cabeçada. Tá dando cabeçada no que vai fazer. Uns caras querem um jogo pra emplacar, pra vender pra caralho. Tem os lacradores lá dentro, os caras querendo fazer greve, todo mundo querendo transformar os jogos rosa. A Splinter Cell não pode lançar, porque o cara era muito homem. A não ser que mude o sexo do boneco. Aí pode lançar. Então, deve ser um inferno estar lá dentro da Ubisoft. E ainda, os caras fazem a publicidade deles com quem? Com os youtubers de sucesso aí, de maior sucesso. Então, os caras dão... Porra, esse jogo aqui tá bom? Tá, tá bom pra caralho. Incrível. E esse aqui? Porra, melhor ainda. E o Fenix lá? Porra, sensacional. E esse aqui? Caraca. E o... Nossa, a HyperXper... Nossa, incrível. Manda pra mim essa porra. Vocês querem ouvir a minha opinião? Manda pra mim. Os caras nem mandam. Porque quando eu vi o HyperXper, eu falei, Pô, vocês estão de sacanagem. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Não é possível. Não é possível. Então, enquanto tem gente ali passando a mão na cabecinha, a gente sabe como é que são esses funcionários aqui. Fica um... Nossa, mas aquela coisa... Aquele jogo incrível que você fez... Não, incrível é o jogo que você fez. Nossa, como nós dois somos incríveis. E se abraçam, se beijam. E quem gosta de jogo realmente tem que ver lá a dança da Macarena no Far Cry. A história do Far Cry 6 ficou cada vez mais ridícula. O jogo não tem nenhum detalhe e não lembra nem de longe, mas nem de longe o Far Cry 2 e o Far Cry 3 que pra mim foi o melhor da série. Então, cara, tava na cara que isso daqui ia acontecer e a gente já vem avisando há muito tempo. Eu não quero que ninguém compre a Ubisoft. A Ubisoft tem franquias incríveis. Lança lá o Beyond Good Evil. Lança o Splinter Cell. Aproveita que a Konami parou de lançar o Metal Gear também. Lança o Splinter Cell. Lança o Highman. Pô, o Highman você pode fazer uma parada também, vamos lá. Porra, o Highman é espetacular, cara. Pra mim, o grande problema da Ubisoft foi o excesso de contratação lá das jovens de cabelo roxo e dos mestres cervejeiros e da velharada lá, das mulherada velharada que nunca pegou num controle de videogame na vida. E esses caras acham que sabem o que o público quer? Lembra da ferramenta de diversidade? É da Ub? É da Blizzard? É um dos dois, né? Ferramenta de diversidade que reprovou o Mario Bros. os caras lançaram uma ferramenta de diversidade pra ver se os jogos estão bem diversificados entre etnias, religiões, blá 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 blá. E os caras reprovaram o Mario Bros, né? Se uma ferramenta que serve pra ver se o jogo é bom ou ruim reprovou o Mario Bros, cara, a ferramenta simplesmente não funciona. E você tem que expurgar os caras que criaram essa desgraça do mercado o mais rápido possível. antes que todas as empresas comecem a fazer a mesma coisa e a gente vai ter lá um monte de gente que tá mais preocupado com a diversidade nos jogos do que com o jogo ser bom ou não enquanto isso a gente aqui é expelido vagarosamente do mundo dos jogos. A gente tem algumas empresas aí que vem tentando fazer coisas diferentes como por exemplo a empresa que fez o Calisto Protocol e muita gente não gostou do jogo. O jogo é violento, o jogo é de homem, o jogo não tem multiplayer. Bom, você vai moldando a cabeça das pessoas chega uma hora ali que a galera só consegue enxergar o que tá na frente deles os caras simplesmente não vão olhar outros jogos ficam ali sempre a mesma coisa Counter Strike, Rainbow Six blá 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 e ninguém consegue apreciar um jogo como por exemplo o Calisto Protocol que pra mim foi um jogo sensacional. Pequeno, cheio de detalhe, história ok, porra violento, sistema de balística maneiro, porradaria maneiro, né, infelizmente a galera não tá gostando porque já tá com a chavezinha virada. Então é isso aí, o que vocês acham aí da Ubisoft e da Microsoft? Não esquece de dar uma olhada lá no RBStory se você for comprar o seu super PCzão, Terabyte, Amazon, tudo que você for comprar que puder usar os links aqui do canal você ajuda bastante o meu trabalho, beleza? Tamo junto, um grande abraço, deixe sua opinião aí, é nóis e até a próxima. Fui! E aí Legenda por Sônia Ruberti